Vamos acompanhar então como é que foi a classificatória que na verdade virou o resultado final, né? A gente tá vendo aí Paulo Sasaki, um dos atletas mais experientes e que fazia um tempo que não tava no Dirt Jump, mas não parecia, viu Edinho? É, ele falou que tava sem andar no Dirt Jump, mas olha como ele começou a volta, né? Já do Superman Grab, bem esticado, Teuí pro plano Fute Cancã na segunda, backflip Turn Down, bem estiloso na terceira, Tabletop One Foot no Charfim, backflip na rampa chamado Tudão e foi pra última, Apocalipse de Double Teuípe. Como que o cara tava sem andar, me fala. Nem parecia, né? Não sentiu a pressão. Essas classificatórias aconteceram ontem, no horário da tarde aqui em Carapicuíba, no Caracas Trail, do ladinho da Coab. Ele chegou todo felizão, curtiu as suas manobras, ele que agora é o novo treinador, né, do Brasil. E o, se por acaso a gente tiver o Gustavo Bala Louca também, a gente tá vendo aí a nota dele de 74,63, indo pros Jogos Olímpicos de Paris, ele que vai ser o coach, né, ele que vai ser o treinador. O cara que já foi campeão brasileiro de bom, né, que é aquela piscina, campeão paranaense, vice brasileiro no parque, que são aquelas estruturas tipo do street, né, que você já conhece do skate, também misturado com a piscina, enfim. E é um cara que chegou todo feliz, querendo competir, querendo se divertir. É isso mesmo, tem uma bagagem grande, né? E esse é o Lucas Campos, de Pato de Minas, ele que veio do Amador, primeira competição profissional dele, viu, Edinho? É isso aí, já chegou chegando, com backflip, no-hander tuck bem esticado, ter whip pra no-foot cancã, muito style, 360 body spin, que a gente chama de truck drive. Veio com tudo a Lucas Campos, tobogano charfim, backflip com o ET na tudão, e indo pra última aí, de Superman Grab, deu uma escapadinha ali, ficou aquele famoso pega-não-pega, mas deu tudo certo no final. Ele que ficou em sétimo lugar, chegou pro estilo livre em 2017, gente. Ele tem 27 anos e arrebentou, arrepiou, mostrou que tá prontíssimo pro profissional, né, vai ser muito legal. Isso que você tá falando, né, Edinho, esses nomes, Apocalipse, Tudão, Charfim, Um, Dois, são nomes das rampas, né, pra quem tá em casa acompanhando pela primeira vez. É bem isso, Natália. Aqui, praticamente, todas as rampas têm um apelido, né, foram registradas pelos pilotos que fizeram elas, né, então quase todas têm um apelido ou um nome, né. Inclusive, foram apelidos e nomes dados pela própria galera que construiu essa pista, porque essa pista foi feita pelos pilotos, pela galera que anda de BMX aqui, aqui em Carapicuíba. É isso mesmo, tudo pessoal qualificado aí, né, todos engenheiros, né. A engenharia de quem sabe andar nessa pista também, é uma pista que tem que respeitar. E o Lucas Campos, ontem com 74,98, ficou então em sétimo lugar nessa final, agora, né, valendo então a classificatória, valendo pra essa final, infelizmente não acontecendo a competição nesse dia de hoje por conta da chuva. Edmar Superlouco, esse cara, 36 anos, de Minas Gerais, três edições do BMX Estilo Livre no Verão Espetacular. Ele é o Superlouco e você vai ver por quê. É uma manobra atrás da outra, Edinho. É bem isso. Superlouco é conhecido aqui em Caracas, né, em Carapicuíba, como Superlouco, porque ele só faz manobra que a galera fica de cara, entendeu? Ah, não dá pra fazer aqui? Ele vai lá e faz. Já começando de Drop the Whip, Backflip no Render, Superman Grab bem esticado na segunda, Double the Whip na terceira, bem estiloso, bem tranquilo, Superlouco. Indo pra tudão agora, com Backflip, bem redondo, bem suave, e finalizando de Frontflip. De Frontflip, ele fazendo algo inédito, né? Fechando no Frontflip, que é justamente esse mortal pra frente, Backflip mortal pra trás. Quando o Edinho fala no Render, é que ele tira a mão. Vamos ver, ó. Ele ficou em sexto lugar, o Edmar Superlouco. E tá aí um bastidor, né? Ele falou mais cedo, ontem, antes da classificatória, acho que eu não vou competir, não, não sei. Olha aí a nota dele, 75-67, sexto colocado. Imagina se não compete? Imagina, né? Mas é por isso que é o apelido Superlouco, né? É tudo loucura, não sabe o que vai fazer, de repente decide na hora, e acabou dando bom pra ele, né? Dos Estados Unidos, Anthony Napolitan ficou em quinto lugar. Ele que já tem passagens pelo X Games, é o cara do Frontflip. Isso. Napolitan é conhecido aí pelo Frontflip, ele foi o primeiro atleta a dar o Double Frontflip, né? Já executando um Double T-Whip, um 360 look down ali de oposite, né? Na base ao contrário dele. Pro pessoal de casa entender um pouco melhor, quando ele executou essa manobra de 360, na base ao contrário, o pessoal entender a dificuldade, a mesma coisa que você escreve com a sua mão direita, você escrever o seu nome com a sua mão esquerda. Então, pro pessoal de casa entender a dificuldade. Perfeito. E ele é muito especialista nessa manobra. Voltando, a gente tá vendo o Frontflip. Isso que o Edinho falou, ele deu numa daquelas rampas, aquelas chamadas Mega Rampas. Pra quem acompanha muito esporte espetacular, o Globo Esporte já viu muita Mega Rampa, né? Aquela rampa que tem aquele espação, aquela vala gigante. O cara deu duplo mortal pra frente numa rampa daquela, Edinho. É muito difícil. Bem difícil. Essa manobra... Em quinto colocado nessa final, né? Lembrando que notas de ontem, classificatória de ontem. Agora, Felipe Maneirinho, em 24 anos, representando o Taubaté. Eu confesso que fico um pouco triste por ele, viu, Edinho? Terceiro ano, em quarto lugar, ele bate na trave de novo, Maneirinho. Eu também, viu, Natália? Eu também. É mais uma vez que não vai acontecer a final, que vai tirar uma chance dele de fazer pódio, né? E eu vou ser sincero e falar, ele tinha chance dessa vez, viu? E, ó, olha pra você ver como que ele começa. 360 Can-Can. Só vem com manobra pesada. Só combo. 720 Bar Spin. Foi pro Charfin agora. Um 420, pode-se dizer, com Bar Spin, que foi mais que um 360 por conta da rampa ali. E 360 Look Down aí no final. Felipe Maneirinho, ele que já foi vice-campeão brasileiro do BMX Park, na modalidade subcategoria parque, que tá dentro do estilo livre, representando o Taubaté. Ele que, pra quem se lembra, em 2022, ele quebrou o guidão, pegou uma bicicleta emprestada. Pra ele não tem tempo ruim. Até que ele tentou buscar de novo o pódio. Tinha muita manobra guardada pra hoje, Edinho. Com certeza, com certeza. É como ele fala, né? Chega na hora da competição, é só dali. Só dali, só ir pra cima. É isso. Esse, o Felipe Maneirinho, ficando, então, em quarto lugar. Olha só a dificuldade dessa pista. Aí pra onde ele tá chegando, pro paredão, 83.17 foi a nota dele. Mostrou muita manobra, muita bike, bem grudadinha ali na mão. É o rolê na base, né? Totalmente na base. Agora a gente vai começar a ver o pódio. Gustavo Balaloca. Gente, esse garoto é sétimo do ranking mundial. Sétimo do ranking mundial. Ele acabou de ser campeão no PAN, e ele tá em busca da vaga olímpica pra Paris. É isso aí. Balaloca, olha, já começando com 364 body spin. Ou seja, um combo de cinco manobras na mesma rampa. 360 double whip. Veio distribuindo manobra pela pista toda. Foi pra rampa tudão agora. Back flip no render, bem esticado. E finalizando aí, com 360 body spin, cancanta, air grab. Se o Brasil tem chance de chegar no BMX estilo livre nas Olimpíadas de Paris, aliás, tá chegando, né? Seis meses pras Olimpíadas. É com esse menino aí. Aliás, deixa eu até fazer a correção. Bronze no PAN, campeão brasileiro. É isso. É isso mesmo. Essas foram as últimas conquistas do Gustavo Balaloca. Que tem esse apelido, né, Edinho, por uma coisa curiosa. Ele que acabou voando pra fora da pista, tava ali fazendo suas manobras, o pai dele pegou ele meio desacordado, falou, menino, você tava voando que nem a bala, muito louco, virou o Balaloca. Olha aí. É bem isso. Olha a extensão do No Render que ele mandou. Bem esticado, bem controlado, né? Indo pra última. 85,97 foi a nota dele. E esse é o cara, né? De Carapicuíba pro mundo, Leandro Overal é o dono da pista. Cinco vezes campeão do BMX estilo livre no verão espetacular. Já começando com a manobra nas rampinhas lá em cima, nos trails. Já fazendo um combo de três manobras na primeira. 360, body spin, X-down pra X-up, triple the whip na terceira. Também veio com muita manobra, um rolê bem pesado, Leandro Overal. Back flip no render, bem controlado. Indo pra última agora, de front flip no render. E que voltaça do Leandro Overal, né? Ele ficou no vice-campeonato. Ele disse que pra hoje, infelizmente por conta da chuva, não temos a final, não pudemos ter a final. Ele falou que ele tava aguardando muita coisa pra esse dia. Essa foi a primeira volta dele, né, Dinho? Na segunda ele acabou caindo da bike, mas tava jogando o sarrafo lá pro alto também. É, o pessoal veio com vontade, né? Não queria deixar na mão da Argentina. Que vai ser o próximo, que a gente vai mostrar que foi eleito campeão. Mas enquanto isso, Leandro Overal também é um dos caras que ajudou a montar essa pista, que bota a mão na massa, pega a enxadinha ali e vem construir as rampas de terra batida. Com ele não tem tempo ruim. Não, não. É o cara que tá aqui no dia a dia, né? Não só ele, uma galera aqui de Carapicuíba. Tem o Viquinho também, que é um piloto local. Tem o João, tem o Plínio. A galera que cuida aqui do local, né? E o Leandro Overal tá aqui todo dia também, né? Cuidando do local, fazendo a manutenção nas rampas, né? Pra manter esse padrão, né? Dessas rampas. O trono ficando com o vice, porque quem foi o campeão foi esse cara aí. Gabriel Chaves, argentino. Ele veio como a grande expectativa, né? Pra esse BMX estilo livre. O cara acabou de ser campeão do Triple Challenge nos Estados Unidos, que é uma competição super importante. Já disputou duas edições de X Games, que são jogos de esportes radicais. Ele voou, hein, Edinho? Sim, com certeza. Já começando aí com backflip, double the whip na primeira. Backflip, barispin, cancã na segunda. 360, double the whip na terceira. Veio também distribuindo muitas manobras. Só manobra forte. Não deixou nenhuma rampa em branco. E aí fazendo, é claro, um double backflip e finalizando de frontflip no render. Um arsenal muito grande de manobras. Um absurdo. Pra quem gosta, garotada que gosta de jogar videogame, você quase se sentia ali, né? Fazendo as manobras, brincando, porque o cara brinca na pista, Edinho. É bem isso mesmo. Brincou, deitou e rolou. Já ficou em terceiro lugar no ano passado. Com a primeira colocação, é o novo campeão do BMX estilo livre. Ele veio do motocross. Isso é uma coisa interessante também da carreira dele, Edinho. Isso, é verdade. O motocross também ajuda, né? Dá uma base legal. Aí vamos ver a nota do Gabriel Chaves do argentino, 88.80. É o novo campeão do verão espetacular no BMX estilo livre. Então vamos ver como é que ficou a classificação completa. Então, Gabriel Chaves em primeiro lugar, o Leandro Overal em segundo e o Bala Louca em terceiro. Esse foi o pódio. o Leandro Overal. E aí